Você tem vontade de baixar imagens e referências top para desenhar, mas simplesmente não sabe onde achar, não sabe como pega uma imagem tanto inspiradora quanto de qualidade? Pois nessa dica rápida de desenho eu vou te dizer exatamente como encontrar essas imagens que vão fazer o seu desenho ficar muito, muito show de bola. E se você não me conhece, eu me chamo Lino do Lago, sou especialista em desenhos realistas há mais de 3 anos e já ajudei centenas de pessoas saírem do nível amador para o nível profissional de forma simples e prática através do meu curso Desenhos Realistas Online que está aqui no primeiro link da descrição. Dá uma conferida lá que eu tenho certeza que você vai adorar. Mas antes de mais nada, não esquece de curtir esse vídeo e deixe as suas dúvidas aqui no comentário abaixo que eu faço o possível para responder, tá? E não se esquece também de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. E falando de próximos conteúdos, lembre que toda terça e quinta nós estamos fazendo live aqui às 7 da noite. O maior de tudo é que eu posso tirar suas dúvidas ao vivo aqui. Você pergunta e eu respondo na lata, tranquilo? Onde achar referências? É uma da dica que eu falei aqui, né? A referência tem que ser legal. Mas e aí? Como que você acha uma referência bonita, uma referência legal? Aquela história que eu falei, o desenho precisa, a imagem precisa ser legal, o seu desenho também ser legal. Não é isso? É exatamente isso. Então procura os melhores sites que tem imagens para você desenhar. Eu uso dois. Eu uso o Google e uso o Pinterest. Mas ultimamente eu tenho usado o Pinterest para isso. O Pinterest é perfeito, cara, porque você olha muita imagem criativa por lá, tá bom? E no caso do Google, você tem que procurar. No Pinterest, basta você passar, ele já entendeu o que você gosta, basta passando que ele vai te recomendando várias imagens de senhor de bola. O Pinterest é top para você achar uma imagem que vai te inspirar e o Google você vai utilizar para uma outra coisa, tá bom? Quando você achar a imagem do Pinterest que você quer, você tem que achar ela de qualidade, porque nem sempre a imagem do Pinterest é de qualidade. Então o que você faz? Você clica com o botão direito do seu mouse, tá? E bota procurar no Google, se você tiver no computador, tá? Preferência no computador. No celular, eu acho que você pressionando em cima da imagem pode aparecer essa opção. Mas eu tenho certeza no computador, tá? Clica no botão direito que vai aparecer Procurar imagem no Google. Quando você procurar o primeiro resultado, vai aparecer o íconezinho da imagem. Clica naquele ícone que vai aparecer várias imagens onde essas imagens são encontradas na internet, tá? Da de mais qualidade, organizada da de mais qualidade para de menos. Você pega aquela primeira que aquela é de mais qualidade, beleza? É simples assim. E você vai ter uma imagem que te inspirou e ao mesmo tempo uma imagem de qualidade nítida para que você possa reproduzir, tá bom? É simples desse jeito. Mas lembre-se, uma coisa imprescindível, sempre imagem boa e imagem que te inspire. Imagem nítida e imagem de contraste legal que possa deixar seu desenho legal também. Nada de imagem ruim, beleza? Senão seu desenho também vai ficar ruim. Então é isso. Se você tiver mais dúvidas, deixe aqui nos comentários. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Te vejo no vídeo de amanhã, desenhista. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho